Mogi das Cruzes é a cidade do Alto Tietê com a maior frota de veículos nas ruas. O crescimento do número de carros pode ser explicado pela população do município, que também não para de crescer e já chega a quase 434 mil habitantes. Só de janeiro a julho deste ano, o aumento de veículos emplacados na cidade foi de quase 24%, segundo os dados do DETRAN. Mais de 2 mil novos carros na cidade e a tendência é aumentar ainda mais. A população é a primeira a sentir os reflexos nas ruas com a demora para chegar ao seu destino e compromisso. A estudante de RH, Carolina Orlando, tem aderido a um meio alternativo de locomoção, que lhe traz maior eficiência, flexibilidade, tranquilidade e benefícios para a saúde. Eu perdi muito tempo para chegar no meu trabalho, porque sempre ficava no trânsito. Eu sempre chegava atrasada e começava a fazer minhas coisas tarde e acabava atrasando todo o meu serviço. Aí eu comecei a ir de bicicleta, que melhorou bastante a minha rotina. Hoje eu posso sair de casa até um pouco mais tarde, porque eu não me atraso, chego sempre no horário. Estou sempre disposta, porque querendo ou não, a gente acaba fazendo um exercício físico que ajuda na nossa saúde. E também, sem falar o lado econômico, que eu não gasto mais com gasolina. Melhorou bastante. Com o crescimento na circulação de carros, a busca por um meio alternativo de transporte vem crescendo cada dia a mais nos últimos tempos. E a bicicleta é uma boa opção para quem não mora longe do trabalho e ainda quer garantir uma melhor qualidade de vida. Fernanda Nocerino, para o Jornal UMC. E aí Obrigado.